Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, Jesus nos chama a atenção sobre a nossa vida e as nossas obras. Nos chamando a praticar boas obras, para que essas boas obras brilhem diante dos homens. E para que os homens, a humanidade, possam ver essas boas obras e possam lembrar do Pai que está no céu. Aqui nós vemos algo que é essencial na vida cristã e na vida humana. Porque todo ser humano está inclinado e se sente atraído pela beleza, pela bondade e pela verdade. Assim, quando nós praticamos boas obras e essas obras têm a sua beleza essencial, ou quando nós proclamamos a verdade e vivemos nesta verdade, essa manifestação desses atributos metafísicos, que são os atributos do próprio Deus, porque Deus é bom, belo e verdadeiro. Quando nós praticamos essas obras, o ser humano se sente atraído a elas. O ser humano contempla e logo a sua alma é elevada aos céus, é edificada aos céus e faz com que o ser humano lembre-se de Deus. Por isso que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre estas obras. Essas obras que precisam ser praticadas diante dos homens. Não para que nós possamos ser exaltados, mas para que essas obras exaltem o Pai que está no céu, que exaltem a Deus, que façam com que as pessoas lembrem-se da presença de Deus em suas vidas. Por isso que Jesus Cristo, no início do Evangelho, Ele vai nos chamar a atenção para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. E ser sal e luz possuem um significado essencial para a nossa vida. Porque ser sal da terra significa ser capaz de dar sabor e manifestar o sabor e manifestar o sabor verdadeiro da vida. O verdadeiro sentido da vida. Para que assim, realmente, nós possamos ser felizes nessa terra. Para que possamos realmente caminhar e crescer nessa capacidade de se unir a Deus. de experimentar essa plenitude da nossa própria vida, para a qual nós fomos criados. Nós somos esse sal da terra que temos a missão de anunciar o verdadeiro sabor da vida. Que temos a missão de anunciar aquilo para qual o ser humano foi criado. Nós somos também a luz do mundo. Porque a luz é aquela que ilumina. Que nos permite caminhar com mais segurança. E veja que Jesus mesmo, num outro momento no Evangelho, e no Evangelho de São João, Ele vai dizer que Ele é a luz do mundo. E isso significa que nós somos como Ele. Nós participamos da vida e da missão dEle mesmo. Porque Ele veio a esta terra para iluminar o mundo. Ele veio nesta terra para ser o caminho. Esse caminho de luz onde nós vamos seguindo. E tendo a verdadeira segurança em nossas vidas. Nós, que somos discípulos, que seguimos a Jesus Cristo, somos reflexo desta luz no mundo. Para mostrar o verdadeiro caminho às pessoas. Para iluminar as consciências com a verdade, com o anúncio do Evangelho. Para que assim sejamos esses instrumentos de Deus. e as boas obras, e principalmente nós que somos esta obra de Deus, possa brilhar diante do mundo, diante dos homens, diante da humanidade, da sociedade. Para que brilhe e reflita a presença de Deus diante dos homens. Nós somos esses instrumentos de Deus. Não para nos gloriarmos, mas sim para elevar e dar glória a Deus através da obra que Ele mesmo realiza em nossa vida. Por isso, que ser salvo é sim mostrar a beleza da vida. E mostrando essa beleza da vida, o verdadeiro sabor da vida, nós anunciamos a Deus. Ser luz é manifestar e proclamar a verdade de Deus. Iluminar as consciências, iluminar os caminhos, para que as pessoas possam reencontrar-se consigo e também com o próprio Deus. Para que as nossas boas obras, para que o bem dessas obras, possam realmente manifestar a bondade de Deus e todos possam lembrar daquele que está nos céus. Nós somos esses que temos essa grande missão de participar da vida e da missão de Cristo, para que assim possamos ser esses instrumentos, sermos sal, sermos luz, para que essas boas obras que se manifestam através de nós, através da nossa liberdade, possam sim brilhar diante dos homens e as pessoas possam lembrar da presença de Deus e possam se reencontrar com o próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.